Fazer a pós-graduação on-demand da Live, com certeza, para mim foi uma experiência diferente. Eu fiquei bem satisfeito em realizar esse curso à distância. Primeiro por conta da comodidade, segundo porque eu economizei tempo e custos. Acessar as aulas em qualquer momento e poder fazer o curso no meu ritmo foi essencial. Como eu viajo bastante a trabalho, eu já cheguei a assistir as aulas até no aeroporto, ou em hotéis durante minhas estadias, ou em outras regiões, ou até mesmo na minha casa no final de semana. A plataforma também nos dá a liberdade de assistir quantas vezes a gente quiser. Isso ajuda bastante para melhor o entendimento de algumas aulas ou matérias. O que mais me impressionou mesmo no curso foi a questão da dinâmica, porque por mais que as aulas são gravadas, existe uma participação ativa do aluno e um compartilhamento geral das respostas. E o mais legal mesmo é que você consegue ter uma visão geral do que os demais alunos estão pensando. Consegue ver as opiniões deles sobre aquele assunto ou questão. E é impressionante a visão que os professores têm sobre o mercado e as técnicas avançadas que são aplicadas nas atividades. É show de bola!